Olá, eu sou Cristina Rocha, sou ceramista em Sousas, Campinas, São Paulo. Em 76 eu comecei com cerâmica para aprender a fazer a escultura em três dimensões. A minha trajetória da cerâmica, um ponto marcante, foi em 2001, quando eu fui selecionada para representar o Brasil no Japão. Eu fiz outras viagens, representei o Brasil em outras situações, na Alemanha, na Grécia e mais recente na China. Eu costumo dizer que eu faço cerâmica porque a cerâmica propicia fazer um botão para uma roupa, uma pia para uma cozinha, a casa inteira e um instrumento musical. Eu adoro a cerâmica. Hoje em dia não sei como eu viveria sem, e não sei como eu viveria sem um torno. Todo o meu trabalho, como vocês podem ver aí ao redor, é todo feito em torno. E eu tenho os cursos regulares também, onde é uma pincelada em tudo, até a pessoa descobrir o que ela se identifica mais. Eu me identifico com torno, ou eu me identifico com placa, torno manual de mesa. E aí a gente vai desenvolver de acordo com a necessidade do aluno. Cerâmica é valiosa, é importante, e para mim é isso. É colocar os meus sentimentos para fora, mostrar. E as pessoas que adquirem, que têm em casa uma obra minha, estão em constante relação com esses sentimentos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.